Salve galera, Douglas Bullet Nara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day do Zero, tá galera? Eu decidi gravar aqui porque eu entrei aqui pra poder completar as missões ali do guia de sobrevivência pra pegar a mochila tática, porém apareceu alguns seres ali, ó, tá? Junto com os invasores, e vamos lá ver o que é, tá galera? Olha, tipo de taca de baseball, vamos lá ver qual que é a fita. Curandeiro, sequestrador, sai daqui, olha, mano, me sequestraram, velho, me sequestraram. Não deu nem pra bater neles, mano, eles me deram uma só com a madeirinha velha, mano. Na frente dos invasores e do curandeiro, hein, não deu nem pra pegar alguma coisa lá com o curandeiro. sequestrador, opa, nossa mano, tem uma mina ali, qual que é a fita, ou... As suas coisas estão esperando do outro lado da grade. Entregue a colheita aos sequestradores. Oxi, eles estão pedindo pra eu... O que é isso aqui? Corpo... Uma machadinha. Uma machadinha, galera. Deixa eu pegar umas frutinhas aqui, né, porque eu não sou pesta. Precisa de energia. Galera, eu não sei como é que... Já aconteceu esse evento comigo, só que na minha conta principal, acabou que eu saí do mapa, eu não entendia muito bem, tá? Então, eu acabei saindo do mapa. Tem baús ali, ó. E... E eu não cumpri esse objetivo, tá, galera? Pegando todas essas frutinhas. Nossa, tem bastante frutinha aqui, tá? Então, eu acho que é isso. Vamos... Vamos ter como a gente bater nela ali, ou tem? É, mas não vai ter como a gente chegar ali se a gente... Aqui é parede? Não. Aqui não vai dar pra passar. Caramba, apertei o item de cura ali sem querer. Odeio que isso acontece. Então, vamos abrir essa porta aqui. É única de madeira. E vai estourar nosso machado. É a única karma que a gente tem. Ó. Ah, dá pra abrir! Dá pra abrir! Nossa, pensei que ia ter que... Erra. Ah, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer, hein? Opa. Ele vai vir até aqui, ou ele vai até lá e volta? Vai até lá e volta, porque enfrentar dois vai ser demais, hein? Tá? Então, vamos já eliminar esse aqui. Ah! Ele não soca! Beleza. Vou pegar todos esses itens dele. Sai daqui. Tá? Já tô. Isso aqui é mais resistente. Tá? Então, eu acho que eu vou só com frutinha. Tá, galera? Vamos lá. Mano, eu nunca vim aqui, galera. Opa! Corre, corre. Corre, 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 corre. Será que ele vai ver o corpo dela ali caído? E vai suspeitar? Se fosse um jogo, assim, de realidade aumentada, sim, né? Agora, se ele for até o... Se você se aproximar com a sua cabeça... Ele viu o corpo. Então, foi bem feito. Deixa eu pegar essas supras aqui, tá? Não sei quanto que a minha vai durar, então... Deixei todo o sangue. Essas frutinhas aqui. Vocês me sequestraram, seus malandros. Vocês vão ver. Cara, vamos lá, dá hora desse evento, galera. Vamos só. Vou tomar a mochila. Bem, eu não vou querer esse aqui, nem esse boné. Deixa eu pegar essa... Esse aqui... Aqui é uma casinha, né? Tem rádio ali pra você juntar. Eles me trouxeram pra base deles. Ah, então você tá aí. Então você tá aí, né, malandro? Você vai ver como eu vou te fazer com você. Certo que eu não tava com muito... Antes de entrar, eu... Caramba. Não, bate não. Antes de entrar, eu... No mapa, no meu mapa, eu guardei todos os meus itens. Aí vai dar pra eu... Tá, mãe. Tá vindo um soco mesmo. Vocês... Não sei o que é isso. Ha! É isso, galera. Seus trouxas. Essa... Ó, eu vou querer esse. Esse aqui eu não vou querer, tá? Onde tá minha mochila? Eliminados. Nossa, eu consegui cumprir essa... Aqui, meus itens aqui, ó. Ah... Vou pegar esse aqui. Vou usar mais este. Vamos ver o que... O que a gente consegue ter aqui. Nossa, porque é muito legal. Ainda bem que... É uma pá de frutinha. Deixa eu ver. Vou deixar isso. Vou pegar isso. Deixa isso. Vou pegar isso. Esses itens aqui, de começo, a gente precisa muito. Tá? Essas frutinhas aqui eu vou comer. Essa aqui eu vou excluir. Mano, essa sopa aqui eu vou excluir. Só peguei elas mesmas só pra... Isso aqui dá pra reforçar. Não tem mais nada. Vamos ver o que a gente consegue levar daqui. Então, acho que foi isso, né? Será que tem mais alguma coisa aqui? Ela droppou? Ela não droppou nada, né? Só roupa mesmo. Não quero essas sopas. Esse aqui também não. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Eu ia quebrar ali a porta, mas... Eles tudo vieram no soco. Ela não tinha nada pra cá também, então. Aqui nesse baú não ficou nada, né? Deixa eu ver. Não. Não dá pra abrir essas coisas? Ah, não. Precisa de uma chatinha. Não vou querer pegar não, tá? Vamos só ver se tem mais alguma coisa pra cá. Creio que não. Tem um cômodo ali. Opa. Tem um cômodo ali. Mas a gente não vai conseguir entrar nele, porque precisa de uma machadinha de ferro. Tem um corpo caído ali, aí eu não sei se... Ó, precisa de uma machadinha de ferro. Não temos nenhum aqui ou tem? Não tem não, tá, galera? Então foi esses os itens, tá? Tem um carinha caído ali, deve ter sido algum outro sequestrado. Posso ser que a gente consiga algum item nele, tá? Mas não vai dar pra gente entrar, porque a gente não tem machadinhas, tá, galera? Sei que o jogo faz é sacanagem. Mas tudo bem. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu te espero no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho